Fala aí galera, tá? Tudo surto? Estou voltando aqui com o gameplay de Kindle House Frontiers e vamos lá, vamos continuar aqui rumo à última fase do Kindle House Frontiers. Tenho pontos a distribuir, acho que não tenho como distribuir com esse pouquinho aqui só, então não vai. E aqui, já estou com isso no máximo, sobrou três pontos, sei lá, vou botar isso aqui e um aqui, tá bom? Tá bom. Vou usar de novo então a chuva de negócio de coisa, já que eu fiz todos os vídeos com reforço. Novamente dá pra fazer com as duas opções dessa fase, mas eu estou fazendo diferente só pra ficar diferente. Fazendo diferente pra ficar diferente. Beleza. Esse cara aqui eu vou colocar ele, sei lá, por enquanto eu vou botar um pouquinho mais pra cá pra defender mais dessa fila. Esse aqui, aqui eu vou colocar isso aqui como o último recurso. Aqui o outro vai ficar aqui, também é bem na curva, então melhor só ficar esse cara aqui. E aqui por enquanto eu acho que esse cara segura, eu acho. Senão eu vou botar aqui ou aqui, alguma coisa. Aqui, tal, tal. Pensar um negócio aqui. O que eu quero em cada coisa. Aqui. Acho que eu vou botar arqueiros aqui mesmo. Acho que eu vou botar arqueiros nisso aqui tudo. E aqui eu vou botar mago. Mago. Aí eu boto uma outra de mago aqui pra trás. Não sei se é aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá. Então aqui eu vou botar um necromante bolado pra acumular bicho aqui. E já que daquele lado já tem um necromante, botar um bolado aqui também pra ajudar. Que eu devo até melhorar aqui também, né? Porque senão vai ficar feia a coisa. E tá, vou chamar. Ficou mais ou menos assim. Vou botar o reforço desse lado aqui por enquanto. Quer dizer, vou botar dos dois lados, né? Ah, aqui eu vou fazer umas caveirinhas. Então essas caveiras vão ajudar a defender. E depois eu preciso botar um necromante desse aqui. Ia ficar um necromante de cada lado vai ajudar bastante. Deixa eu ver se eu já vou cavando. Não custa 100 a torre mágica. Vai demorar um tempinho. Vai demorar um tempinho. E aí a gente vai ajudando. Acho que esse lado de cá vai precisar mais de ajuda por enquanto. Vou botar esse cara mais pra frente pra ver se ele ataca, né? Então tá. Vamos chamar a próxima. E esse é o cara que teleporta. Então volta tudo. Volta tudo. Esse é o cara que teleporta. Tem que ficar ligado nele. Aqui eu tenho que melhorar isso aqui, né? Senão não vai ficar legal se o cara teleportar pra cá, né? Ok, conseguimos lidar ali. Mas eu quero rushar aqui o necromante. Só botei aqui nesse nível porque abaixo desse nível é muito quinhinho. Tá vendo? Essa mobada aqui do necromante já ajuda. Deixa eu botar uma torre de arqueiro aqui também. Quer dizer, tem que upar aqui um pouquinho. De novo o cara que teleporta. Eu preciso botar alguém atrás. Eu não decidi ainda em qual dos dois que eu coloco. E se faz diferença. Não decidi em qual dos dois e se faz diferença. Acho que eu vou colocar desse lado. E esse lado aqui eu vou botar a torre mágica. Fica uma mágica aqui, uma mágica aqui e uma mágica aqui. Acho que é uma boa ideia. Vou botar aqui. Vê se viram aquele caveirão. Esse é ótimo, né? Aquele... Ai, morre, 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 morre. Virou caveirão? Caveirão. Caveirão é bolado. Caveirão de cada lado. Beleza. Não, os caras, vocês vão ficar desse lado de cá. Não sei se vocês foram pra aí, mas vocês vão ficar aqui. Vão ficar desse lado aqui. Vou botar um pouquinho mais pra cima, né? Pra não bater os espelhos. Subir esse cara aqui pra ele começar a atacar um dos lados. A gente escolheu esse. Nossa, aqui toma raio, né? Tem esse problema. Tem esse problema, né? Toma raio na cabeça. Tá aqui pra ajudar a segurar. Eu já tenho 4 torres no nível máximo. Fora os apigados. Então já dá uma graça, eu acho. Vamos chamar a próxima. Você vê que eu tô mesmo segurando, gastando de uma vez só. Porque eu tô gastando conforme tô precisando, né? Basicamente. Eu vou botar de novo. Isso aqui, cara. Vai ter bastante dano. Velocidade e dano, né? E... Nossa, tomaram raios aqui os malucos. Deixa eu ressuscitar eles aqui. Quando é o pigreio, vocês sabem ressuscitar. Negócio. Eu acho que nesses aqui... Tem um espaço aqui também, né? Eu vou usar e cavar isso aqui... E colocar... Aquela outra. Esse aqui. Ficou meio invertido aqui, né? Aqui vai ser o contrário, eu acho. O que eu vou fazer, eu vou botar nesse. Mas foi de acordo com a demanda, né? Já tinha espaço vazio. Coloquei de acordo com os espaços vazios. Mas uma inversão, acho que isso não vai fazer muita diferença. Esse lado aqui tem menos torres, né? Aqui tem mais espaço de torres. Esse maluco aqui é alto. Os lasers, louco. Também tem a chuva de negócio de coisa que até agora eu tô ignorando, né? Vocês percebem? Como podem perceber, eu tô ignorando. Deixa eu mandar agora, só porque eu falei. Já que eu falei e mencionei ela, eu vou usar. Usar isso aqui e isso aqui, pronto. E essa aqui você bota e automaticamente já quer colocar os totens. Porque a função de pegar essa torre é só pelos totens, né? Não é por dano, é o lance é o totem, então. Peguei, já vou pro totem. E eu tô na dúvida, se eu boto o totem. Tem aqui ou aqui, aí nessa outra. Então vai aqui mesmo. Porque ali eu economizava de pagar o negócio, né? Mas aí... Eu fico meio que invertido com os lados aqui, mas eu acho que tanto faz. Quer dizer, eu acho que ainda seria melhor. Essa está aqui. E essa pra cá, que é isso aqui, ó. Dava o upgrade e pegava, acho que tudo isso aqui. Mas agora, né? Já tá feito. Além do que, essa fica mais pra perto, se os caras que vem invisível revela antes deles... Antes deles te aloprarem. Deixa eu botar esse aqui no segundo nível, porque no primeiro nível eu tenho... Eu tenho... Eu tenho problemas sérios. Problemas sérios que isso não aguenta nada, então... Olha os malucos que ficam a coisa. E eu não tenho ainda upgrade nisso aqui. Porque eu empapei moscas e fiquei gastando em... É, né? Com calça jeans pra adolescente, aí... Aí não sobrou. Eu vou botar aqui um mago também pra ficar de olho. Ó, tá passando um monte aqui. Ô, totem, você não vai revelar, não? Fica botando um totem lá pra cima, não bota aqui embaixo. Aí dá nisso. Tudo bem. Tudo bem. Pronto, um de cada também. Então já sabe da estratégia e da estratégia de vocês, vocês invertem isso aqui. Vai ficar melhor. Passa nesse esquema aqui assim. Tem uns caras aqui embaixo também. Isso aqui também não vai revelar, não? Vocês estão de... Vocês estão de zoeira? Pronto. 10 mil totens, aí revela, né? Quando coloca 10 mil upgrade no totem de revelar... Agora precisava do outro totem. E eu gastei todos os pontos no totem de revelar, tá vendo? É, só faz mesmo, só faz mesmo. Ponto com... Ponto BR. Vamos escolher. Esse... É, o ruim que tá botando totem lá na casa do... Lá na casa do... Esperar aquela galera chegar ali... Dependendo eu mando uma chuva de legó de coisa só pra... Deixa eu ver que esse lado aqui parece que tá melhor, por enquanto. Não, já ficou cheio de esqueleto, já ficou bom... Já ficou tudo bom, cheio de esqueleto. Eu vou fazer assim... Eu cavar isso aqui... E aqui eu vou botar um de bomba. Mas eu vou botar... Porque esse lado tem menos, né? Então eu tenho que economizar os slots que eu tenho de coisa. Esse aqui tem dois slots a mais. E... Eu vou colocar... O... O carinha. Aí eu vou e boto ele aqui pra baixo. Aí ele pega toda essa área aqui e fica bom. Quer dizer, eu acho que fica bom, né? Aqui eu posso até escolher onde eu boto se eu for pra imitar. Posso até colocar esse aqui em vez de colocar aqui. O maluco aqui passando. Se ele não vai revelar não, tá? Tudo bem. Tudo bem, né? Tô afim de revelar, não revela, faz o quê? Eu vou colocar aqui a... Torre mágica também. E aqui vai ser a outra torre mágica. Só botei só pra eu lembrar o que eu quero fazer. Esse aqui... Eu vou dar um brigadeiro logo nesse aqui, já que esse lado é o mais fraco, digamos assim. E na... É o lado mais fraco, o Eric ainda inverte a ordem, né? Tudo bem. Faz parte. E aí eu vou fazer aqui o esquema do ciclone, do twist, do legal de coisa. E jogar o negócio lá pra cima. Bota um cara lá em cima do cara só pra atrapalhar ali. Esse aqui não vai morrer tão cedo, né? E agora? Não, eu vou botar aqui também. Não, não vou botar porque... Ganhei um artime de louco. Vou chamar a próxima wave, porque eu já tô aqui há 10 anos com esse cara aqui. O Eric morre, né? Morreu. Eu vou botar... Opa, agora eu vou botar a bomba aqui. Pronto. Pra ficar igualzinho. Fiquei com um espaço sobrando, digamos assim. Um só. É, já que eu repetia, né? É, só tem um a mais, né? Você achou que tinha dois. Pra fazer tudo igualzinho, só tem um a mais. Então, já botar esse twist louco aqui pra esse lado aqui ficar mais equilibrado, já que esse aqui... É, só não usar, né? Se eu não usar, não vai ficar equilibrado. Quer dizer, não vai ficar mais defesa desse lado. É, faz sentido o que você tá falando? Faz. Dei a pernçada, mas faz. O cara fica matando meus bichos aqui. Estão ligados nisso, né? Botar o que deixa mais fraco. Eu tenho que aumentar o range. Eu vou falar até o final do vídeo, eu vou falar, pô, em ver. Botei aqui, eu fiz de acordo com a disponibilidade. Às vezes a gente tem que pagar a cara pra ter uma melhor defesa. Vou botar aqui também, range. Nossa, de novo, cara? Para de matar esses carinhas. Pior que eles tomam um hit kill, né? Talvez se dando os upgrades, vocês param de tomar um hit kill. Freedom! É, não pega aqui também. Não sei se der no próximo, leve, se vai pegar aqui. Talvez essa de baixo pegue também. Pra compensar aqui, não sei. Tô aumentando o range primeiro da galera tudo. Antes de qualquer outro upgrade. Agora o upgrade de dano. Depois o upgrade de dano desse lado aqui também. Assim que liberar. Eu não botei ainda o robôzão desse lado, né? Acreditou tanto que o lado tá forte, mas esqueceu de... Tá forte, mas você não tá botando no mesmo ritmo. Aí ele não fica forte. Quer dizer, ele não tá forte, ele tá fazendo igual. Então... Pronto, agora você tem o robôzão dos dois lados. Agora, nós estamos conversando. Aliás, eu tenho que botar esse upgrade aqui dos mísseis, né? Porque eu não posso botar porque eu fiquei duro. Acabou todo o dinheiro, velho. Fiquei gastando com... Target. Ih, o maluco teleporta, cara. Sei lá, vou botar aqui porque eu tenho medo desse lado aqui. Mais mísseis. Nossa, para de matar, meu, os carinha, meu. Tô aqui com o reforço. Vai pra onde? Vai pra onde, reforço? Não sei. Deixar aqui enquanto eu dou o upgrade aqui. Eles têm que aumentar a vida. Será que a vida aumentada eles param de morrer? Com o maluco dando uns raios loucos na cabeça deles? Pelo menos a ideia é essa. Só esse lado aqui que tá com o ciclone, né? Eu tenho que botar um desse lado aqui, eu acho. É. Botar o ciclone. Já botei os mísseis todos. Também o negócio do óleo, né? Deixa pra depois. Cena do próximo capítulo. Pronto. Quer dizer, não tem que pegar o twist. Pronto. Entre aspas. Ah, é. Acho que tá segurando bem, né? Não sei como vai ser, porque geralmente é o último aí, porque são bichos, né? Mas vamos ver. Deixa eu botar esse cara aqui pra esses integrados. Nossa, o negócio tá rodando eternamente. Não vai acertar, não? Parece até que buga, fica rodando, rodando. Ok. Temos também o twist aqui. Esse aqui é o maior desperdício, eu acho, mano. Eu quis botar uma pra cada lado, né? Uma pra esse lado, uma pra essa coluna. Tinha que botar uma pro meio. Talvez nem valha se a pena colocar isso aqui. Pelo menos até agora acho que não foi usada, né? Voadores. Voadores. Carro de olho ali, ver se finalmente vai valer a pena. Acho que não. Porque já morre logo de início. Tô molando dinheiro, porque... Vou botar aqui um splash. Eu não sei se chega a estar próximo aqui. Eu não vou ter ainda isso aqui, né? Pronto. Tem um upgrade em cada. Aumentar o range. Nem com o range máximo aumenta o range aqui. É, pra vocês verem. E aqui provavelmente se eu aumentar... Também. Se eu provavelmente se eu aumentar... É, teste. Tô fazendo teste durante a gravação. Pega, tá vendo? Nessa posição pega. Ok, já posso me odiar pelo ré da vida. Realmente. Eu que tenho sempre a mania de botar essas torres. Me trair. Vou botar um óleozinho aqui, né? Vai que... Ajuda, né? O que atrapalha ajuda. Vou botar mais twist. Duplo twist carpado. Já tem a próxima ele. Você vê que os reforços e a chuva eu tô praticamente no usando, né? Eu usei a hora de uma chuva e confesso assim. Ah, tô aqui de bobeira e usei. Vou botar aqui a chuva, cara. Eu errei esse cara. Vocês entenderam que eu tenho que ter certeza esse cara aqui. Eu errei... É... Horrorosamente. Vou botar uma coisa aqui. Já tá com o level máximo. Bota mais um aqui. Aqui eu já botei. Então eu posso botar mais uns danos assim, né? Vai, velho. Vou botar dano aqui também, né? Pronto. Fechei o dinheiro tudo já. Pior que deve ter boss, né? A última fase vai ter o boss. Tem o boss. É, tá fazendo aqui o boss. É isso, tá. Tem o boss. Ih, eu faltava upgrade aqui nesse voodoo, louco. Faltava upgrade no voodoo. Os mísseis voando pra tudo que é lado. Então matou a caveirinha, então a gente bota um reforço ali pra ele correr quase instantâneo, mas já atrasar o suficiente. Beleza. Beleza. Agora vem o boss. Bom que eu tô com dinheiro sobrando, posso ver o que eu preciso. Matou o cara, falou. Traição pro boss. Traição pro boss. Tá. Ah, eu não botei isso aqui, né? Leva a toca. Vou botar um ignite louco também. O boss tá aqui. Eu errei. Ai, 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 ai. Não adianta eu botar a chuva e o negócio que eu sou gigante, que eu também erro com a chuva gigante. Esse cavaleiro... É, eu vou botar pra cá ele, né? Esse aqui também vou botar pra cá, né? Não adianta eu botar o cavaleiro aqui embaixo. Ih, vai ser igual o maluco do... É, ele vai se juntar. Ele se juntou tudo. Já tá com tudo os upgrades? Não, falta um monte. Ah! Acabei de dar o upgrade e destruiu a torre. Por que não destruiu essa aqui pra eu acertar em seu filho? Né? Já que tava fazendo isso, né? Fazia aqui, né? Caraca. Pior que eu não tenho mais dinheiro, cara. Tinha sobrado mó dinheirão. Aí eu acabei de gastar tudo nos upgrades e ele foi lá e... E me onou. Destruindo a torre toda. Ok, né? Olha ele aqui de novo. Talvez eu não vou nem jogar o negócio de coisa, porque eu acho que tem que jogar quando ele vira coisinhas. Oh! Pode ficar sem ninguém aqui não, né? Tem nível, pelo menos um nível aqui. Esse aqui também, pelo menos um nível pra dar dano, né? Porque, por enquanto... Ó, virou... Acho que eu destruí alguns ali, hein? Ainda sobrou duas melecas e ele ficou com um pedacinho. Certo. Caraca, maluco! Tu tá implicando com isso aqui, hein? Tu é chato, hein? Ele podia ter trocado... Destruir desses aqui, né? Seria o final épico. A gente doiu aqui, cara. Ficou durando um tempão e foi e matou. Acabou? Victory! Ah, beleza. Bom, galera. Chegamos ao fim de Kindle Rush Frontiers. Acho que não deixa nem pular esse crédito aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. De qualquer jogo do canal. Até com a futura continuação de Kindle Rush. Esse já é o segundo. Teve o Kindle Rush, aí veio o Kindle Rush Frontiers. Se vocês lançarem o próximo, a gente vai e faz o próximo continuação. Porque essa série de jogos é muito legal, muito divertida. Então não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo se você gostou da série. Agora é a hora. O seu like vale como nunca. Não se esqueça também de compartilhar no seu Facebook, Twitter, Google+. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo aqui no The Run Games. Será que tem pós-crédito? Vou esperar. Se tiver pós-crédito, vai ser colocar. Eu corto. Acabou? Vamos ver. Ah, tem pós-crédito, sim. Clique de continue. Sobrou o negócio e os aliens pegaram o negócio. Para dar, né, aquela esperança da continuação. Então, beleza, galera. Falou e até o próximo vídeo aqui no The Run Games. E fui!